Fala Trader, Pastor Júnior da Stop Curto Alvo Longo, vou gravar aqui mais uma aula de rapidinho, do nosso operacional Stop Curto Alvo Longo. Galera, estamos pegando tudo, simplesmente está fantástico, essa foi a pontuação da sala hoje, praticamente mais, teve mais, não sei se está aqui, mas eu deixei muito voltar no 0x0, muito voltar no 0x0, mostrei, acho que fiz até um videozinho aí, aqui deixando voltar no 0x0, que foi a hora que ficou o robô ligado, e o robô estava configurado para outro gráfico, ficou pulando, eu desliguei, mas fora isso, galera, pegamos muito, pegamos muito, muita pontuação, a gente sempre carrega um contratinho, deixa muito voltar no 0x0, mas fora isso, não olha para isso, não olhe para resultado de professor de trade, galera, não olhe para resultado de professor de trade, você tem que olhar para o resultado dos alunos, deixa eu ver se tem aqui, o resultado dos alunos está incrível, galera, está incrível, está incrível, está incrível, uma coisa é professor bater meta, outra coisa é aluno, aluno bater meta, está incrível, aqui é a pontuação dos alunos, galera, pontuação dos alunos, todo dia, todo dia, mostrar a pontuação de trader, tem muito capital alocado e tudo, é fácil, você acaba vindo por isso, mostrar resultados reais, os alunos, aqui é um aluno, esse aluno está voando, o Eliton, está arrebentando, está uma benção, e os alunos estão aí todo dia, todo dia, que são vídeos das operações, todo dia os alunos bateram a meta, a galera lutando, a galera está lutando, está lutando, aqui é os vídeos da sala, todo dia a galera está batendo, e aqui é que são alguns resultados, os resultados dos alunos, 47 pontos, nossa querida aluna Adriana, lutando ali no dólar, e todo mundo lutando, galera, todo mundo lutando, deixa eu ver se tem mais algum aqui, aluno pegando ao vivo, ao vivo, dois contratinhos, um contratinho, mil pontos, e aqui são os alunos, galera, pelejando, lutando, todos os dias, muito resultado, muito resultado, graças a Deus, Deus tem dignificado e abençoado o nosso operacional, a galera está voando, está voando, importante é isso, então assim, para mim, a validação do operacional é alunos, alunos operam no celular, galera, a galera está abusada, a galera está abusada, queria mostrar aqui, um resultado aqui, aqui a gente mandou o pré-mercado para a galera, uns resultados aqui, monstruosos, galera, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, um aluno, né, opera alavancado, não é que ele pegou 44 mil pontos, ele entrou com muitos contratos, e vai saudando, vai saudando, né, os resultados, mas os alunos estão voando, voando, aqui, ó, nosso aluno Carlos, arrebentando todo dia, a meta é 2 mil, ele faz 5 mil, 4 mil, e a galera está indo, né, galera, a gente mostra, para você ver que são pessoas reais, né, aqui, ó, resultados reais, só que entrou no operacional, né, esse aluno, nosso aluno, ele entrou com 300 reais, galera, 300 reais de capital, e aí já está com 7 mil, já está alavancado, né, comprou as mesas, né, aqui a galera, tudo o resultado, a gente mostra, galera, é, eu evito até ficar mostrando o resultado, até deles, ó, comecei com 300 reais, um contrato, já estou operando com 15, né, aqui, né, é, aumentando, né, vai alavancando, alavancando, né, e aqui são os resultados, eu evito ficar mostrando o resultado, galera, porque é muito fácil, né, é muito fácil a gente mandar foto de uma poste, de uma lancha, ostentando, na beira da praia, vem operar aqui, é, fazendo o café da manhã, croissant com dinheiro de trader, aí você acaba vindo, é, é, atraído por isso, né, atraído por isso, não porque o operacional é bom, não, porque, isso aqui é tudo resultado diários, galera, diários, você acaba vindo, não porque o resultado é bom, você acaba, é, não porque o operacional é bom, você acaba vindo, ah, vou ganhar tantos pontos, eu vou fazer também, eu vou fazer também, e assim, ah, igual o meu resultado, não adianta eu estar mostrando os meus, aqui é fácil, pega uma, uma das notas aqui, tem 100 contratos, aqui, galera, olha o que a gente fez e tal, mas, galera, a coisa mais fácil é um trade lá, guru, entre as, fazer 100 pontos, com 100 contratos, e vir aqui, aí, galera, aqui, ó, Alu Israel, Maurício, galera, a galera tá arrebentando, tá arrebentando, sem palavras, então, assim, pra mim, o que valida é o cliente, né, é o cliente falar, não, eu tô lá, tá gostoso, tô operando, né, então, não adianta eu mostrar o resultado aqui da minha esposa, do meu filho, é, de alguém chegado, de dentro, o meu, né, o meu, que, você não vai performar, ó, irmão, ó, tem aluno performando melhor do que eu, galera, melhor do que eu, aluno pegando mais do que eu, porque eu tenho toda essa preocupação com a sala, né, todo esse desgaste, problema do braço, e eu fico feliz, não fico invédia, não, eu fico feliz, eu fico impactado, aqui, ó, 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 o nosso aluno aqui, ó, 5.700 reais, duas operaçãozinhas, galera, top demais, lembrando, lembrando, eu faço todas essas operações da sala, galera, 50 operações, alunos operando na mesa, em mesa proprietária, né, e treinando também, simulador, tem que treinar no simulador, né, aqui, vários, é resultado que não acaba mais, às vezes é 100, 150 boletas por dia, e bora, e hoje, foi essa pontuação, 3.000 pontos, eu acredito que você não precisa de 3.000 pontos, eu acredito que você precisa de 500, de 300 a 500 pontos, pra você bater a sua meta, todo dia, todo dia, todo dia, o que você precisa, pra você bater a sua meta no Day 3, se você ficar visando, pegar muita pontuação, você vai cansar, você vai se entregar, você vai se esgotar, você vai, né, de certa forma, de certa forma, você vai acabar, que você vai cansando, né, cansando, 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 e eu não acredito que seja produtivo, eu não acredito que seja produtivo, você pegar, né, tantas operações, né, tantas operações, 50 operações, eu não acredito que seja eficaz, né, você pegar aí 50 operações, 50 operações, beleza, pessoal? Então, bora pra cima, bora pra cima, vou mandar um áudio aqui pro amigo, a planilha quântica, tô ao vivo aqui, gravando a aula da mentoria, tô falando com você e com a aula, a planilha quântica funciona em qualquer Excel, acima do 2013, tá bom? E aí, galera, tô gravando nessa mentoria, já tem várias mentorias, é porque a pessoa pede, 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 e a gente grava em amor, beleza? Então, vamos soltar ali, tá lá? O que a gente quer fazer nessa aula de hoje, né? A gente quer ensinar você a pegar as entradas, galera, as entradas, ensinar você a treinar essas entradas, né, Aqui tá os indicadores da tela, né, que é... Tá aqui, ó. Quais os indicadores nós temos na tela aqui? Nós temos aqui a regra de coloração, né, ele dá um sinal de venda, amarelo, né, dá um sinal de venda, regra de coloração, azul compra, amarelo venda, nós temos aqui o sinal cifrão, sinal cifrão, né, ele dá no box, na virada de box, sinal cifrão, nós temos aqui o gradiente linear, né, gradiente linear, deixa eu pegar aqui, fica mais fácil, gradiente linear, que são essas linhas que acompanham o preço, né, vermelha, né, tá vendo essa linha vermelha aqui, ela acompanha o preço, é o gradiente linear, né, nós temos aqui a nuvem, a nuvem, né, então são esses os indicadores, e quando dá 10 horas, flota também a Fibo, né, que é a região dos vendedores, beleza, galera, você pode operar com um contrato, um contratinho, um contratinho, vou começar com um, e depois a gente vai aumentando, e tentando botar no mínimo, três técnicas aqui, vou começar, vou deixar no, sem trelistop, sem trelistop, sem, como é que chama, ô meu Deus, me ajuda a minha cabeça, Jesus, deixar sem ordem oco, sem ordem oco, tá bom, tá sem ordem oco, e bora trabalhar, deixa o preço se formar, que é um conselho que eu te dou, sempre deixa o mercado, se formar, né, sempre deixa o mercado se formar, se formar, não adianta você chegar clicando, 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 e deixa o mercado se formar, eu tenho falado com alguns alunos, falado com alguns alunos, treinar, treina, 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 o treinamento é a chave, o treinamento é a chave, beleza, então, já deu essa venda de cifrão, já deu essa venda de cifrão, vê se ele vai, tá caindo, né, você não vende, com preço caindo, vende com preço caindo, aqui, esse mouse meu tá ruim, troquei, mas felizmente, tá caindo, vamos ver, se ele virar o oposto aqui, ah, nessa conta carteira não abre, tem que ser no simulador, abriu, atrasado, deu cifrãozinho, tá com contrato, né, tá com contrato, e agora, pastor, eu tô com contrato, o que que eu faço, o que que eu faço, pega aqui, ó, e vai carregando a operação, fica até onde, até ele voltar, ele voltar, ele voltar, até o preço voltar, beleza, né, galera, a gente opera todas as ondas de Dow, todas as ondas de Dow, sobe e desce, sobe e desce, lógico, tem que ter treinamento, e vai salvando, beleza, eu vou dar uma pausa aqui, vou dar uma pausa, pra te mostrar o que que você faz, quando você está dentro de uma operação, né, você vai olhar, pro saldo Delta, o saldo Delta, o saldo Delta representa, aqui, né, pra esse número aqui, representa o fluxo, comprador, vendedor, tá comprador, tá vendedor, tá comprador, beleza, e você vai olhar, pras escoras, porque o preço pode bater, e voltar, o preço já tá na POC, tá na POC, na POC aqui, tá na POC, né, o que que é a POC, o que que é a POC, deixa eu tirar aqui, a POC é o volume profile, ó, você vem aqui, ó, clica no botão direito na tela, é, volume profile, tá vendo aqui, clica aqui, vai aparecer ele, vai aparecer ele aqui, ó, e essa linha, tá vendo uma linha vermelha, aqui atrás, essa linha, eu não preciso mexer em configuração nada, só instalar, a POC, eu não vou, eu não vou instalar, pra instalar aqui, pra te mostrar, não demora pra carregar, e aí ele vai mostrar, então o preço tá na POC, então, você tá dentro de uma operação, você não pode relaxar, né, você tem que pensar assim, poxa, a compra foi aqui embaixo, ele fez essa onda, né, ele vai quebrar, vai fazer, vai quebrar, e etc, e etc, então o que que eu faço agora? Então você tem que ficar monitorando, possíveis pontos que ele pode bater e voltar, primeiro já é o gradiente, segundo esse pivô, a variação, né, aqui, pontos, tal, né, lá pra baixo, se ele bater, e ele cair, ele vai buscar quem? O cara de baixo, ah, bateu, quem mandou pra cima aqui? Foi esse cara, esse cara, mandou o preço pra cima, então essas escolas institucionais, elas deslocam o preço, então eu vou botar aqui também no 5, no 5 aqui, né, deu a regra lá de coloração, beleza, então nós estamos comprados, e nós vamos vender, nós vamos ficar comprados, vamos soltar aqui pra ver, né, um contratinho, um contratinho, beleza, deixa ele ir, deixa ele ir, dá pra operar com, dá pra operar com, lógico, você vai ter que ter muita paciência, vai ter que treinar muito, treinar demais, mas no resumo, entrar nas entradas, entrar no cifrão, eu entrei atrasado, entrei 8 pontos atrás, uuuh, exagero, outra coisa, tá vendo a nuvem aqui, já cruzando, galera, eu tenho que dar uma pausa, explicar isso aqui, cruzamento, cruzamento de nuvem, cruzamento de nuvem, isso aqui é poderoso, isso aqui é um setup antigo, de um trader famoso, né, e cruzou a nuvem, e se essa nuvem começar a se alargar, né, que ela tá assim agora, mas se ela começar a se alargar, se alargar, esse índice pode ganhar tendência, pode ganhar tendência, então você tem a oportunidade também de surfar, a nuvem é um indicador de surfar, pra você surfar tendência, rastreador de tendência, aí você tira o zoom do gráfico, tira o zoom do gráfico, tira assim, ó, e busca alvos lá em cima, lá em cima, ó, já tem alvo aqui em cima, já tem alvo aqui, são possíveis alvos, tira também, procura topos, ah, tem esse topo aqui, se ganhar tem um topão lá, beleza, vou surfar, ou você bota logo no bolso, porque já tá voltando, tá voltando, ou você vai se escondendo atrás da nuvem, vou ficar aqui atrás da nuvem, tá vendo a linha dos, outra coisa, eu tenho que estar toda hora pausando, vou nem pausar, ó, outra coisa, essa é a linha central do gradiente, tá vendo o gradiente aqui, tem uma linha passando, né, ele é feito de três linhas, três linhas, que é uma, essa, essa branca aqui, essa vermelha, e essa verde, então já rompeu essa linha, né, então ele pode ir seguindo tendência, vamos ver se ele vai seguir tendência, e aí, né, pode fazer um pullback, pode vir e tal, então, você tem a opção, de operar, de operar, seguindo as ondas, né, ou pegando compra e venda, compra e venda, eu compra e venda, eu compra e venda, quando eu quero surfar, eu vou surfando, aí vou fazendo médio pra frente, médio pra frente, né, vou até, vou já mostrar essa técnica, fiz várias vezes hoje, deu várias vezes certo, e várias vezes deu errado, às vezes que deu errado, porque ele stop, e não, não, porque ele stop, fui lá, salvei curtinho, né, mas podia ter dado certo, eu vou pegar uma entrada de compra aqui, ó, credo que ele vai buscar aqui, eu vou fazer um médio pra frente, médio pra frente, eu já tô comprado, e vou soltar uma parcial aqui, ele ganhando, ganhando aqui essa escora, vou soltar aqui, né, vou soltar um médio pra frente, vou presumir que eu só tenho dois contratos, vou gravar as aulas com dois ou três contratos no máximo, não adianta eu ficar girando cinquenta, cem contratos aqui, não adianta eu ficar girando cinquenta, cem contratos, porque às vezes não é a sua realidade, poxa, eu fiz uma aula com o pastor, fiz uma aula com o pastor, o pastor colocou uma pancada de contrato lá, eu não vou conseguir acompanhar isso nunca, né, vou conseguir acompanhar isso nunca, beleza, então, o que que eu sugiro você treinar na sua casa? É igual você agora, ah, o pastor deu um cifrão, eu vou vender, eu vou vender, né, vou vender, deu cifrão, bateu lá em cima, vou pegar a venda, beleza, se você quer vender, o seu stop é atrás dele, se você atender os contratos, ele já pagaria uma parcial, jogaria o teu preço pra trás, né, mas, mas, observa, observa, né, o filtro, aqui, que os vendedores estão vendendo, tem agressão vendedora, olha o tanto de agressão vendedora aqui, e o preço não cai, e o preço não cai, então, esse preço, ele pode vir aqui, agulhar nesse cara, nesse cara, tá vendo, esse cara aqui, e subir, então, eu, quando eu tô na sala, cara, eu não desgrudo o meu olho do livro visual, eu não desgrudo o meu olho do livro visual, porque esses caras mandam no mercado, o livro visual é o mercado, isso aqui, ó, é a intenção de compra e venda, é a intenção, então, você vendeu, se você entrou nessa venda, contra um cara, que tá protegendo a VWAP, tá vendo a VWAP aqui, se perder, beleza, vou deixar aqui no 0x0, 0x0, se perder, beleza, dois contratos, mais um, não, pegou minha parcial, é o médio pra frente, que dá errado, que dá errado, né, você tem que soltar o médio pra frente, mas eu posso soltar o médio aqui, vai jogar meu preço lá longe, lá longe, eu vou soltar o médio aqui, soltou meu preço lá embaixo, ah, vai subir, eu tô vendo, ó, tá vendo aqui, não tem fluxo vendedor, comprador, perdão, então, eu sempre estou de olho aqui, ó, sempre estou de olho no fluxo, é aqui que eu vejo o fluxo, ah, e o rank da corretora, etc, eu também olho demais pra lá, olho demais pra lá, tem muitas aulas sobre fluxo, rank da corretora, vai no YouTube, galera, vai no YouTube, tem tudo, 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 ó, deixa eu tirar esse, tá errado, né, esse contrato, se eu soltei um, eu vou entrar comprado de novo, um médio pra frente, eu vou tentar fazer de novo, por quê? Porque essa escora tá segurando, né, você vê, porque o que que tem no livro visual, o que que tem no livro da liquidez, pra ser consumida, contratos, pra ser consumida, e scores institucionais, de caras que estão segurando o preço, estão segurando o preço, então, ele veio do fundo, eu tiro o zoom do gráfico, faz análise, né, tem que analisar também, ele tá testando aqui, deixa eu ver se tá testando um topo aqui atrás, ó, tá testando esse topinho, tá vendo? Tá testando esse topinho, se perder, vai buscar esses caras aqui, ó, se ganhar, vai buscar esse topo de cima aqui, então, bora, você já tem seus alvos, você já tem seus alvos, ganhando o rewap, vai lá pra cima, e é assim que você tem que botar o replay de mercado aí, na sua tela, e treinar, é assim que eu pego todas as entradas, ó, foi, 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 vou soltar meu médio pra frente, lembra que eu tava com dois contratos? Vou soltar mais um aqui, ó, meu preço pra mais longe ainda, ó lá, você vê, eu não me alavanquei, eu continuo com a minha mesma mão, mesma mão, agora que já quer dar venda, eu vou vender aqui, vou botar no bolso, vou abrir uma venda, tá vendo amarelo, só que eu tô vendendo contra a nuvem, tô vendendo contra a nuvem, corro o risco dele só vir aqui, e subir, ou seja, a minha nuvem tá me mostrando que ainda é alta, ainda é alta, vou fazer uma defesa de sub-operação, eu tenho dois contratos, vou fazer uma defesa aqui, vou vender, acreditando que ele ainda pode cair mais um pouco, porque ele tá segurando aonde? Nesse topo aqui, ó, vou soltar uma mão aqui, uma mão, quer subir, se subir vou zerar curtinho, zerar curtinho, tá feio, deu sinal de venda aqui, não, vou botar mais um, vou fazer essa live só com dois, a live, essa mentoria, vou soltar um curtinho aqui, na VWAP, peguei esse sinalzinho de venda, mas tá brigando, eu peguei contra o fluxo, esse é o erro, eu vendi, e não tem fluxo de vendedor, então você sempre tem que ficar de olho, galera, sempre tem que ficar de olho aqui, eu vendi sem fluxo de venda, tá vendo? ó, diminuiu agora, diminuiu, esse número tem que zerar, zerar, ele tem que zerar, zera meu filhão, não zerou não, ou seja, é uma operação que te deu oportunidade de sair no 0 a 0, deu sinal de venda no 5 também, beleza, pegou minha parcial, o que que eu faço imediatamente? Jogo meu preço pra frente, pra salvar no 0 a 0, tem um aluno que fala, como é que você salva no 0 a 0? ó, eu tenho que ir lá, pegar meu stop gain, ó, já quer voltar, quer voltar, perder mais um, beleza, ó, fluxo comprador, começou a entrar fluxo comprador, eu vou virar minha mão pra compra, pra compra, vou virar minha mão pra compra, vou fazer uma sub aqui de defesa, o meu stop é aqui, eu vou comprar acreditando que ele tá fazendo um pullback na nuvem, e ele quer seguir o caminho dele, ó lá, vou soltar uma parcial, soltar uma parcial, ó, pronto, 500 pontos, 500 pontos, 500 pontos, meta batida, sua meta de 500 pontos, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você quer somar o seu resultado de operações, ó, bateu, quer voltar, vou vender, rapaz, você vai ficar comprando e vendendo, eu não gosto de operar assim, já me falaram isso, né, vou pegar só um contrato, eu tenho dois, vou voltar aqui, eu quero soltar mais um, dois vendidos, eu quero ver se ele vem até esse cara aqui, esse cara aqui de baixo, porque é uma escora, o preço quer subir, mas essa escora, essa escora onde eu tô passando o mouse aqui, ó, quando o cara botou essa escora aqui, ele chamou o preço, ele chamou o preço e a agressão vendedora, então eu sou o Scalp, se você não gosta de operar assim, sua opção era ficar comprado, lembra que a gente tava na primeira compra aqui, e segurar, deixar, deixa o preço olhar, deixa o preço seguir tendência, por isso que eu tô usando muito gráfico de 5 minutos, porque tem um alvo lá em cima, ele vai buscar aquele alvo, aprende uma coisa sobre o livro visual, o preço não, ele não anda pra nenhum lugar, sem pegar esses pontos não, galera, ó, querendo segurar, eu vou virar a mão nessa escora aqui, ó, nessa escora aqui, eu vou virar minha mão, se não liquidar ela e abrir compra, ó, ficou azul, ficou azul, se dá um sinal de C de compra aqui, eu vou comprar, lateralidade, ó, rápido, rápido, quero ver se pega mais um, isso eu pego na sala, o dia, todo, 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 comprou por quê? fluxo comprador, nos 5 minutos, tá retraindo, ó, fluxo comprador, bateu no centro do gradiente, tá vendo aqui, é o centro do gradiente, tá fazendo pullback na nuvem, tem alvo pra cima, veio lá do fundo, ombro, cabeça, ombro, ou seja, com muito treino, você vai se habituando, 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 a pegar essas entradas, obviamente que irrita, obviamente que o trade pede a cabeça, fala que esse negócio, isso aqui não é pra mim, ó, ele não quer passar, ele não quer passar, virar pra, ó, sinal de venda, vou vender, vou vender, vou abrir uma venda aqui, nessa score, o cara tá vendendo, tá vendo a score? lá fora, se saiu, já, já rompeu, 17 pontos de stop, 12, tá vendo aqui, meus pontos, chato, chato, buscar o topo, buscar o topo, não tem fluxo do vendedor, esse é o erro, né, entrar sem esperar o box fechar, lá fora, ó, vai pro lá fora, lá fora, mas ele tá vindo, vamos vender de novo, galera, vender de novo, vou vender de novo, retração do 5, pulei fora, né, tem que pular fora, não vai acertar um stop gigante, né, galera, acertar o stop gigante, ele vem aqui, diferente de subir agora, ficou feio, 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 não quer voltar mais, bateu na POC, deu cifrão, tem vendedor, volta vinho, 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 você vai até ver o app de novo, aí vira a mão com o prato, o prato é ruim, ó, pegou, não gosta de operar, ó, se subir, eu vou comprar, porque tá lateral, ó, tá lateral, eu opero lateralidade, eu opero todas essas ondas, você precisa operar todas essas ondas? Não, não precisa operar, eu quero voltar, eu vou voltar, você precisa operar todas essas ondas? Não, eu quero voltar, você pode pegar, galera, uma compra embaixo, e deixar o preço andar, deixa o preço andar, é porque eu sou scalper, é um costume meu, vou vender, vender, vou pegar a onda aqui, vender, é a minha forma de operar, galera, acho que cada um tem sua forma de operar, tem sua maneira de operar, se ele perde a VWAP, não, ó, segurando na VWAP, olha no 5, tá vendo o caixote? eu tô operando esse caixote, isso aqui ninguém opera, isso aqui a galera fala, ó galera, índice zona neutro, vamos esperar, ó, comprador aí, ó, vou comprar aqui, vou acreditar que isso aqui é uma compra, vou acreditar que isso aqui é uma compra, acreditar que isso aqui é uma compra, tem, quer vir, uma defesa só aqui, nessa região, ó, tô com o dedo na zerada aqui, uma compra, passando logo aqui, pronto, jogou meu preço pra trás, se ele sumiu, fiz um médio pra frente, fiz um médio pra frente aqui, então eu tô te mostrando as técnicas, as técnicas, você pode usar a parcial, pode vir aqui, vou pegar uma parcial pronta nossa aqui, parcial, vou botar dois contratos, e vim aqui, já com a parcial montada, tá vendo a parcial montada? tá vendo a parcial montada? Eu gosto de ir montando na hora, mas você pode, pode pegar aqui, eu vou até zerar, até zerar, e vou entrar com a parcial montada aqui, montada, pra mostrar, vou mostrar tudo, você solta 35 pontos, ó, vou botar essa lá na liquidez, lá em cima, vou botar aqui no torno, né, parcial montada, você entendeu? Só que você não pode fazer sub-operação com a parcial montada, senão você vai fazer com dois contratos, com quatro, né, cada vez que você clicar quatro, seis, oito, por isso que eu deixo com um pra mim poder girar o contrato, com dois contratos, galera, você faz sub-operação, você joga médio pra frente, você joga médio pra trás, você faz, é, é, como é que faz? Preço médio pra frente, sub-operação, só com dois, você não pode passar disso, ó, mil pontos, galera, mil pontos, mil pontos, tem pressão compradora? Tem, tem, tem oferta lá pra cima? Tem, tem esse topo? Tem, vamos ver se a gente sai nesse topo aqui, ó, tem nesse topo aqui, vamos ver, vem no topo, não quero mais, quero só nesse topo aí, e assim galera, tá difícil no 6? Bota no 8, bota no 10, talvez você não tenha um filho ainda de clicar tanto, né, lembrando, eu, eu opero isso aqui, mas você podia estar comprado aqui, igual nós compramos, e pegando agora quanto? 247 pontos, olha a diferença, de quem opera as ondas, tá vendo as ondas aqui? Quem comprou aqui e segurou até agora, né, tá pegando 242 pontos, quem operou todas as ondas, onda, 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 isso aqui eu faço ao vivo galera, o tempo todo, tá pegando, bom, então galera, é uma aula simples, é uma aula simples, mas é uma aula que eu quero que você treine ela, treine ela, você tem que treinar ela, você tem que treinar, entrar comprado aqui, entrar vendido ali, zerar curto, não andou zero, pra você treinar o seu cognitivo, você tem que treinar o seu cognitivo, e outra coisa, você tem que treinar mercado ruim, treinar mercado bom, treinar mercado de surfada, treinar pegar um topo, descer mil pontos, treinar scalpezinho curtinho, olha o que a gente fez hoje à tarde, olha o que a gente fez hoje à tarde, pega tudo, essas operações, tudinho aqui ó, pegou tudo, vamos ver se vai mais uma, vamos ver se pega esse order block aqui, aqui, vamos ver se vai mais uma, índice, bora, vamos lá, um trader, aí galera, tá aí, pontuaçãozinha, dá pra tirar todo dia, dá pra salvar a operação, tá bom, já tá voltando, já quer voltar, vou voltar vendido, tá vendido, vou voltar vendido já, se pular, eu pulo fora, aí outra coisa, você fez mil, cento e noventa e cinco pontos, o que você faz? Ah, eu vou entrar numa operação, se ele for contra mim, se ele for contra mim, eu vou estopar, eu vou, sem pontinho, e guarda os mil, né, se chama drawdown, guarda os mil, né, porque senão você vai ficar operando, desses mil, do, do operação ele volta tudo, entrei com dois contratos, outra coisa, você viu que eu entrei com a parcial, com dois contratos, tá vendo aqui, ó, eu não tenho como mais girar meus contratos, quando eu entro com um, eu posso colocar uma atrás, soltar ele na frente, colocar atrás, ó, agora eu fiquei preso, só tenho dois contratos pra operar, né, só tenho dois contratos pra operar, você tá entendendo, ó, foi lá, fiz mil pontos, mil cento e noventa, vou entrar na minha última operação, pra me arriscar, só mais, os cento e setenta e cinco, se eu perder o zero aqui, se eu perder o zero aqui, então, luta, ó, eu entrei com dois contratos, então, eu não posso mais girar contratos, tá vendo, é isso que eu tô falando, então, nessa aula de mentoria, entra com um, e você pode girar, bota mais um, salva com um, melhora teu preço, faz com o preço, melhora teu preço, vai melhorando, então, dá pra fazer, dá pra virar, essa aula ficou incrível, é uma aula simples, é, mas, tipo, provando, né, que é o que eu faço na sala, galera, é o que eu faço na sala, é o que eu treino na sala, ó, tá dando amarelo, vamos ver se vem, assiste essa aula, treine em cima dela, assiste as aulas anteriores, assiste as aulas anteriores, e bora, vamos ver se ele vem pegar, ver o app aqui, vamos ver se ele vem pegar essa liquidez, tá vendo essa liquidez do canto, vamos ver se ele vem buscar aqui, beleza, segurou no topo, segurou aonde? Na variação, variação, segurou na variação, vamos ver se ele vem raspar aqui, pegando as nossas parciais, tá vendo aqui as parciais, pegando as parciais, então, você tem tudo, ó lá, vamos ver se pega mais um, segurando a POC, segurando a POC, joga a média pra trás, joga a média pra trás, e vem salvando, vem salvando, se ele quer raspar, se ele quer raspar, beleza, ó, chegou no fundo, no fundo, no fundo, 1400 pontos, tá bom, 1415 pontos, com chance de cair mais, beleza? Então, treine, é isso, assiste a aula, bora pra nossa virada de chave, todo dia a gente pega essa pontuação na sala, até mais, você só precisa de 500 pontos por dia pra bater meta, dá o like, comenta aí se foi legal ou não, vamos treinando, e bora pra nossa virada de chave, comenta aí, vem pro time, vem pro game, bora pra estópico, o topo longo, Deus abençoe, era por mim, orando por vocês, graças a Deus, e amém, ó lá, ó lá, caindo, despencando, vai surfando, vai surfando, vai surfando, entendeu? Treino, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus, bora pra cima, a vitória é nossa, no nome de Jesus. o site e amém, o site teme, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto